Gubela Udissa Gubela Udissa Gubela Udissa Gubela Udissa Kanuwa kubuchela nyana Mkutuwa mauruwa batu Kanuwa kubuchela nyana Mkutuwa mauruwa batu Wena ura talilo Wena uwa kola kola Wena uwa ema ema Wena uwa jika jika Wena ura talilo Wena uwa kola kola Wena uwa ema ema Wena uwa jika jika Wena ura talilo Wena uwa jika jika Wena uwa ema ema Wena uwa kola kola Wa Wertiga Wena uwa angk mentioned Wena uwa jika 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 mata We étika jika Kana uwa kubuchela nyana Mkutuwa mauruwa batu Kanuwa kubuchela nyana Mkutuwa maurewa bicu E aí, se você não ama, não ama, não ama, não ama, não ama, não ama. E aí O que é 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 O que você acha que é o que você acha? Ehh 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 Música I rapturadas Aheh Música Música Aheh DJ SKYNET Música Música Next man Next man Diminista Música 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 O bela odiça 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 O bela odiça